Olá, alunos do primeiro ano! Vamos continuar a aula de história. Pegue sua cochila na página 122. Um passo a mais. Vamos lá! A vestimenta de algumas profissões, elas são diferentes. Vamos observar? Vamos lá! Vamos escrever aí a profissão do médico. Olha só! Quantas vestimentas! Olha só, que legal! Na medicina, há várias roupas que identificam esses profissionais que trabalham. Que trabalham como os médicos, os enfermeiros. Olha só! Eles têm uma identificação especial para esta roupa. É a cor branca, eles costumam usar máscaras e jaleco. Vocês vão fazer o seguinte, vão ter o quê? Na questão 1, desenhar ou colar a imagem referente a essa profissão. Tá ok? E também tem aí uma atividade do chefe de cozinha. Observe! Nas roupas do chefe de cozinha. Que legal, né? Eles usam, olha só, essas roupas para identificá-los. E o que mostra a diferença na roupa deles é o avental, o uso do avental e o chapéu do chefe. Olha só! O avental, ele é comum para a identificação de alguns profissionais. Fazendo assim, parte do uniforme dependente das profissões. Há aventais diferentes, ok? Por exemplo, as roupas para o piloto de avião. Olha só! É bem diferente. Não precisa de avental. Então, assim, cada profissão tem uma vestimenta diferenciada, específica para aquela profissão. Ok? O que vocês vão fazer? Na página 123, no Paraíra Além, vocês vão ligar o profissional à roupa utilizada por ele. Então, observe aí. Aparece o piloto de avião. Então, você vai ligar, tá? Observando o modelo da roupa. Vai aparecer também o enfermeiro, certo? Então, você viu as roupas. Então, você vai observar aí a roupa do enfermeiro e vai ligar para identificar essa profissão. Também aparece advogado. Olha só! Tem o advogado e advogada. Olha as roupas deles. É uma roupa mais social, que vai fazer a diferença nesse profissional. Também tem a roupa do piloto de corrida. É, do piloto de corrida ou da piloto, né? As mulheres também. O que identifica eles, a diferença, é que eles costumam usar também, além do uniforme, o capacete. Isso, para proteção, tá? Para algumas profissões, existem equipamentos de proteções individuais, que também fazem parte do uniforme, para a segurança do profissional. Então, vocês vão concluir ligando essas alternativas e bons estudos!